Vocês não vão acreditar porque esse senhor de 74 anos está no semáforo vendendo água. Descubra o motivo, acompanhe o vídeo. Eu estou trabalhando debaixo desse sol aí, tem muita gente nova que tem vergonha de vender água, mas é um trabalho honesto, digno, que nem os outros. Eu estou aqui porque acredito no trabalho. Isso mesmo, seu Eripe, se eu te perguntasse qual o seu maior sonho, o que o senhor me diria? Era terminar a faculdade, me tirar, devido ao que eu não pude pagar, estou podendo assistir as aulas. O senhor faz faculdade? Sim. O que é, seu Eripe? Direito, do quinto semestre. Direito? Quinto semestre? Meu Deus. Vamos soltar esse vídeo. Se esse vídeo viralizar, nós vamos conseguir fazer uma vaquinha e o senhor vai terminar o seu curso de direito, seu Eripe. E aí E aí